Aqui vem o Boom Shakalaka! Aos playoffs da NBA. O vídeo de hoje foi uma sugestão de um comentário do Carlos Pinheiro. Ele escreveu... Um abraço para o meu compatriota Carlos Pinheiro. Sim, eu sou um cidadão brasileiro e português, para quem não sabe. Então eu decidi fazer esse vídeo, pesquisei os jogadores que conseguiram mais assistências em uma partida da NBA sem cometer nenhum turnover. Para quem não sabe o que é um turnover, um turnover é um erro. É quando o jogador comete um erro, é quando ele deixa que roubem a bola dele, é quando ele pisa na linha e sai para fora da quadra com a posse de bola, é quando ele comete uma falta ofensiva, é quando ele conduz a bola, dentre outras coisas, tudo isso que eu falei são exemplos de turnover, ok? Vale explicar também que como tem muitos empates nesse top 10 dos jogadores com mais assistências sem turnover, eu criei um critério de desempate. O que é? O meu critério de desempate é o número de minutos em quadra. O jogador que ficou mais minutos em quadra ficou à frente do meu ranking porque ele ficou sem cometer um turnover por mais tempo. E antes de começar o top 10, aquela observação de sempre, turnovers são registrados desde a temporada 77, 78. E nós só temos dados completos desde a temporada 83, 84. Então pode haver algum caso que não está registrado nesse meio tempo, beleza? Então começando pela décima colocação, tem um empate óctuplo de jogadores com 18 assistências e nenhum turnover. Muggsy Bogues, do Charlotte Hornets, Sam Cassell, do Milwaukee Bucks, Jeff Hornacek, do Phoenix Suns, Steve Nash, também do Phoenix Suns, Rajon Rondo, do Boston Celtics, John Stockton, do Utah Jazz, Azeia Thomas, do Detroit Pistons e Gus Williams, do Seattle Supersonics. Como desses oito, apenas um tem lugar no top 10. Pelos meus critérios é quem jogou mais minutos. Então o décimo colocado é Jeff Hornacek. Em 1989, em um jogo entre Phoenix Suns e Sacramento Kings, Hornacek, que nem eu falei, conseguiu 18 assistências com nenhum turnover. Isso em 41 minutos em quadra, mais do que qualquer um dos outros sete jogadores que também conseguiram 18 assistências. Entre o nono e o quinto lugar, nós tivemos um empate quíntuplo de jogadores com 19 assistências e nenhum turnover. No meu ranking, eles aparecem de menos para mais minutos em quadra. O nono lugar é de Muggsy Bogues, do Charlotte Hornets, na última rodada da temporada 88-89, em uma derrota fora de casa para o Boston Celtics, 19 assistências e nenhum turnover em 33 minutos. Essa era a primeira temporada da franquia de Charlotte na NBA. O oitavo lugar é de Jason Kidd, na sua época de Phoenix Suns, ao final da temporada encurtada de 98-99, em uma vitória fora de casa contra o Seattle Supersonics, Jason Kidd conseguiu 19 assistências e nenhum turnover, em 41 minutos em quadra. O sétimo lugar é do líder em assistências de todos os tempos na NBA, que possivelmente nunca vai ser alcançado, John Stockton, 19 assistências com nenhum turnover em 43 minutos, num jogo entre Utah Jazz e Chicago Bulls, e em 1989, uma vitória do Utah Jazz fora de casa. O sexto lugar é de Andrew Miller, pelo Cleveland Cavaliers, na temporada 2001-2002, quando ele liderou a NBA com 10,9 assistências por jogo. Em uma vitória fora de casa contra o Milwaukee Bucks, André Miller conseguiu 19 assistências com nenhum turnover, em 45 minutos em quadra. Por fim, o último jogador com 19 assistências e nenhum turnover, é o Rajon Rondo, 58 minutos em quadra, num jogo de playoffs, por isso o asterisco ali na data, contra o Chicago Bulls. Essa partida teve três prorrogações, e o Boston Celtics perdeu por 128 a 127. Chegamos ao top 4, que é um empate quadruplo, entre obviamente quatro jogadores, todos eles com 20 assistências e nenhum turnover, que nem eu falei, de menos para mais minutos em quadra. Quarto lugar é de Chris Paul, quando jogava pelos Clippers, em uma vitória sobre os Pelicas em 2016, ele conseguiu 20 assistências e nenhum turnover em 30 minutos, contudo ele marcou 20 pontos, sendo o único jogador a conseguir 20 pontos e 20 assistências, com nenhum turnover na história da NBA. O terceiro lugar é de John Lucas, lembram do John Lucas no topo do ranking dos melhores jogos, sem nenhum ponto marcado? Vou deixar o link aqui em cima no card e na descrição. Pelo mesmo San Antonio Spurs, em dezembro de 83, ele conseguiu 20 assistências com nenhum turnover, em 33 minutos em quadra, contra o Kansas City Kings, ou de Sacramento Kings. O segundo lugar é de Kevin Porter, um dos melhores passadores mais subvalorizados da história da NBA, 20 assistências com nenhum turnover, em 34 minutos, jogando pela New Jersey Nets, contra o Denver Nuggets em 78. Kevin Porter tinha um recorde histórico da NBA, de 29 assistências em um jogo, até ser batido por Scott Skiles em 1990, quando ele conseguiu 30. Então chegamos ao primeiro lugar, nessa lista de mais assistências, com zero turnovers, proposta pelo português Carlos Pinheiro. Ironicamente, o jogador que ocupa o primeiro lugar dessa lista, é o menos conhecido de todos desse vídeo, e possivelmente o que teve a carreira menos bem sucedida, se é que podemos dizer assim. Ricky Green é o líder, com 20 assistências e nenhum turnover, em 36 minutos em quadra, foi na temporada 83-84, a única que ele disputou um All-Star Game na carreira, quando ele era jogador do Utah Jazz. O jogo foi contra o Atlanta Hawks, e o Utah Jazz venceu em casa, por 100 a 98. Ricky Green acabou o jogo com 9 pontos, 20 assistências, e 3 roubos de bola. Ele também liderou a NBA em roubos de bola por jogo, nessa temporada 83-84. Então esses são os 10 jogadores com mais assistências, e zero turnovers em uma partida da NBA, desde que a gente tem notícia e os dados registrados. Fica aqui de curiosidade, você sabe qual é o jogador que tem mais assistências, com um turnovers em uma partida? John Stockton, com 24. E você sabe qual é o jogador que tem mais assistências, com dois turnovers em uma partida? John Stockton, com 27. O cara era uma máquina de assistências. Valeu então, muito obrigado a quem assistiu a mais um vídeo aqui no Buncha Calaca. Quem não é assinante do meu canal, assina aí para receber notificações cada vez que eu lançar vídeos novos. Se alguém quiser ser membro do Buncha Calaca, tem um link aqui também na descrição. Quem é membro tem uns benefícios especiais. E até o meu próximo vídeo. Valeu, até lá. Tchau. 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 Tchau.